Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Oi! Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saca, começando mais um podcast de uma opinião desta quarta temporada. Vamos lá. É o nosso queridíssimo, eu mesmo, Vinícius, defensor do professor que dá um co-engramado. De novo! Meu professor da academia tá engramado, hoje tá nevando, tá aí. Lorenz, o Robson que até ontem estava com diarreia grosma, no Ricardo Cabeça de Aço Prado, e o Ivan Cabribador Maluco Lúcio. Eu vou te destruir, irmã! Pois eu não acredito no que o senhor está dizendo. Então vamos lá, vamos dar início a esta caceta com o nosso glorioso quadro que todo mundo adora, o Vlogsman, com o Robson Grosjman. Então, eu vou começar dizendo que aparentemente eu menti, né? Porque eu falei que não ia ter mais recomendações musicais nesse programa. Eu disse, né? Que as recomendações musicais, elas iam ficar concentradas no Mídia Redonda. Só que o Mídia Redonda, a gente acabou deixando ele na geladeira durante um tempo. Então, quando a gente tiver muito afim, a gente volta com ele. Então, a gente decidiu continuar com as recomendações musicais por aqui. Antes de qualquer coisa, dois avisos. Primeiro, que isso aqui é um áudio gravado em separado. E como a minha lista, ela foi acumulando, né? Já que eu pretendia fazer as recomendações só no Mídia Redonda. Então, tem 11 álbuns aqui que eu vou recomendar. Então, tenham paciência. Eu vou começar fazendo três menções honrosas, que são de álbuns que eu não achei tão legais. Mas que as bandas, elas são boas o suficiente para que eu recomende aqui para vocês. No caso, são os álbuns I Am Woman, Interludium e Nostalgia. Das bandas Tragedy, Powerwolf e Enforcer, respectivamente. No caso do Tragedy, eu já recomendei um disco ao vivo deles anteriormente no podcast. Recapitulando, eles são uma banda que eles fazem versões metal de várias músicas. Principalmente músicas pop. Esse disco deles é conceitual, no sentido de que toda música, ela é de uma banda que tem uma vocalista feminina. Só que eu acho que as versões não ficaram tão legais assim. Inclusive, tem outras bandas que já fizeram versões de algumas daquelas músicas e ficaram melhores. Por exemplo, o Halloween fez uma versão de Lay Out Your Love On Me, do ABBA. Isso lá em 1998 e ficou melhor do que a versão que eles fizeram. Aí no caso do Powerwolf, esse disco, Interludium, ele é uma compilação de sobras. Ele até tem algumas músicas novas, mas no geral não é grande coisa, né? Geralmente quando são sobras é porque não prestou nem para estar nos álbuns normais, né? Então, acaba saindo como bônus em alguma edição ou coisa do tipo e eles colocaram tudo junto nessa coletânea. Então, não é lá grande coisa, mas a banda é boa. Quem quiser ouvir, vai em frente. E no caso do Nostalgia do Enforcer, é um disco bom, só que eu ainda acho o anterior deles melhor. Agora com as recomendações normais, vamos dizer assim. Eu vou começar aqui com o 69 Eyes, que é um disco de Death of Darkness. Eles são uma banda que dá para dizer que o que eles fazem é uma espécie de hard rock mais voltado para o gothic rock. E é um disco bacana, não é nada assim que vai mudar a sua vida, mas ele tem várias músicas legais. Seguindo a lista, temos o Cradle of Field com Trouble Ender Double Lives, que é um disco ao vivo, duplo. E ele tem duas músicas inéditas de estúdio, que são muito boas. E é uma seleção assim bem variada, porque não é só um show de alguma turnê específica. São gravações de várias turnês anteriores. E tem várias músicas boas, tanto clássicas quanto mais recentes. Aí nós temos o Snowy Shaw com This is Heavy Metal Play and Simple. Que é um multi-instrumentista que eu acho muito talentoso. O cara já tocou com um milhão de músicas diferentes. Principalmente o que me vem à cabeça é o King Diamond. Tocou no King Diamond, Murphs for Fate e tal. Então você pode ouvir no Spotify. Que está lá e ele tem um conceito diferente, porque ele sempre traz essas coisas mais viajadas. E no caso desse álbum, ele lançou uma música do álbum a cada mês. Então tem uma música que equivale a janeiro, outra é fevereiro, por aí vai até dezembro. Aí depois ele compilou tudo e ainda colocou uns bônus, dependendo da versão que você conseguiu ouvir. Na sequência temos o grande puto, o mestre da música atmosférica, vindo diretamente da Tchequia. Agora não falam mais Tchecoslováquia, falam Tchequia. Que é o Necrocock. Tem dois lançamentos dele com o nome de Tafel Music. Só que um é um EP chamado Das Wort Gerrit. E o outro é o Das Hauptgerrit. Sei lá se é assim que se fala. Inclusive não sei porque que é o nome em alemão. O cara no alemão, sei lá, foda-se. Mas o EP e esse outro lançamento, que é um álbum completo, eles seguem a mesma linha de sempre. Que tipo, quem ouvia o Necrocock já vai se ligar no som dele. Só que ele é um álbum conceitual porque basicamente ele fala de comida. Aí na sequência temos o Elven King com Reader of the Runes, Rapture. Que se a gente for se basear no nome, dá pra dizer que é uma continuação do disco anterior, né? Já que ele também tinha o nome de Reader of the Runes, só que era o Ruination. E aconteceu algo um pouco parecido com quando eu ouvi o disco do Enforcer. Que eu não fui tão impactado já de cara, mas ele tem várias músicas boas nesse disco. Então obviamente é por isso que eu estou recomendando aqui. Aí depois nós temos Burning Witches com The Dark Tower. Que é o disco mais recente delas. Que pra quem não sabe é uma banda composta apenas de integrantes femininas. E ele é um puta disco. Que é realmente um exemplo de como se fazer um disco de heavy metal. Porque ele é bom do começo ao fim. Você pode ouvir de boa. Não tem nenhuma música pé no saco que você pensa tipo, ah, vou pular. Então é até surpreendente. Porque se não me engano esse é o assunto do disco da banda. E elas meio que vão seguindo até agora um nível bom. Sem fazer cagada na minha opinião. E pra fechar essa lista nós temos White Skull Metal Never Us. Que é uma banda que eu já tinha ouvido falar sobre ela. Em algum fórum da internet, alguma coisa. Eu era algum tópico também sobre vocalistas no heavy metal, alguma coisa assim. Daí eu vi que essa era uma banda italiana. Tinha uma mulher com vocal. E tem um disco deles lá que parece que o pessoal considera melhor ou coisa assim. Só que eu ouvi na época e eu meio que não achei lá grande coisa e acabei deixando quieto. E quando eu acabei ouvindo esse disco recentemente, totalmente de forma aleatória. Eu também achei um puta disco excelente. Só que eu tenho que deixar registrado aqui. Que talvez não tenha uma coisa que não agrade a todos. Porque o som é basicamente um heavy metal clássico. Com alguns momentos assim mais power metal. Tem bastante orquestrações e partes sinfônicas e coisas do tipo. Só que indo na contramão do que se espera normalmente nesse tipo de música. O vocal ele é mais agressivo. Inclusive tem alguns momentos que eu não tenho certeza se é a vocalista que faz ou é algum outro membro. Mas parece bastante com o Chris, vocalista do Grave Digger. Que é uma outra banda que eu acho muito boa. Eu gostaria de denunciar uma matéria. É uma fake news descarada. Porque no site do Terra Brasil Notícias tem uma matéria. Que eu não sei se foi o Ricardo que mandou ou foi o Vinícius. E o título da matéria é Bomba. Ator foi estuprado por macaco durante o seriado Sandy Júnior. O próprio ator, que é o tal do Wagner Santi Esteban. Alguma coisa assim. Ele chegou a falar. Eu fui literalmente mudar a rússia pela chimpanzé. Só que pelo próprio relato que ele falou. Deu a entender que ele foi apenas agredido. E que era uma chimpanzé. E não um macaco. Porque o que eu estava imaginando. É que um macaco tinha enfiado o pau no cu do cara. Você é doente, sabia? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui. É de uma história bizarra. Que eu vi num programa de fofoca aí. Que envolve Ana Maria Braga. Dizem que ultimamente ela está muito emotiva. Chorando para cima e para baixo. Até durante o próprio programa dela. E isso seria porque ela tinha um cabeleireiro exclusivo. Que foi mandado embora. Porque aparentemente o cara abusava de várias pessoas lá na Globo. Nossa! E a Ana Maria ficou de frescura do tipo. Ele cuida do meu cabelo há mais de 20 anos. Só ele sabe como fazer. E ela não conseguiu superar a demissão. Que ainda por cima era por justa causa. Porque aparentemente tem várias imagens lá. Que eles verificaram e tal. Então por causa disso ela chegou a alugar um quarto. Em um hotel que fica próximo lá. Da onde eles fazem a gravação. E todo dia antes de gravar o programa ela se encontra com o cabeleireiro lá. Ou seja, moral da história. Foda-se se o cara é um abusador comprovado. A Ana Maria só quer saber da merda do cabelo dela. Esse cara ele cometeu dois crimes. O de abusar dos funcionários. E o crime de mau gosto. Porque fazer a Ana Maria parecer um personagem do Yu-Gi-Oh. Definitivamente não é algo bonito de se ver. E essas foram as merdas que eu gostaria de falar. Obrigado. De nada azar. Ok. Vamos agora rapidamente ao podcast. Comigo mesmo. Só gostaria de deixar registrada a minha indignação pelo frio do katsu que tá fazendo aqui. Porque ontem fez inacreditáveis dois graus às dez da noite. Quem é que aguenta isso aí? É bom pra ficar debaixo das cobertas. E só né. Porque pra pegar uma rinite é dois tempos. Eu tô aqui neste exato momento a base de alérgico e pano. Eu já constipei. Não pega nem rinite. Eu já constipei pra ficar cegado. Então é uma desgraça. Você tá com constipação então Ivan? É. Você não consegue cagar então? Você sabe que constipação também serve pra resfriado né o katsu? Sim, mas era uma piada besta. Se você tem que explicar uma piada, não há piada. Mas eu só gostaria de deixar registrada essa minha indignação mesmo. E eu gostaria de ceder o meu espaço para o Ricardinho. Porque ele vai usar o espaço dele pro giro de notícias daqui a pouquinho. Então eu vou deixar de falar sobre a história da canecada na sua bibiça, Ricardinho. Explica melhor pra nós. A história toda começou na saída do show do Roupa Nova, que foi o segundo show aqui da programação de aniversário de Martins. O que acontece é o seguinte, na hora da saída do show, eu tava muito de boa lá, só esperando a hora de ir embora, só que a minha digníssima, ela queria tirar foto com os caras do Roupa Nova. E o... E o... E o... E o... O rapaz ali da Secretaria do Turismo que tava ali na escada, que dava acesso dos camarins pro palco, ele já tinha liberado a entrada dela. E ele tava fazendo o sinal dizendo que ela podia entrar, só que o segurança que tava na entrada, ele tava de costas pra ela. Então ele não tava vendo o que tava rolando. Aí eu fui querer chamar a atenção dele dizendo assim, olha pra trás, olha pra trás que o cara tá liberando a entrada dela. E nisso, um outro cara que tava lá, que é o... De uma banda local que tinha tocado antes, o cara, ele inventou na cabeça dele que eu tinha empurrado ele. Daí ele veio, ah, você tá me empurrando, não sei o quê. Daí eu falei, não, não tô te empurrando. Eu só tô, tipo, chamando a atenção do cara aqui pra ele liberar a entrada dela pra ela entrar, porque ela quer entrar, não sei o quê. Eu achei que tinha morrido aí. Só que na hora que esse cara liberou a nossa, o guarda lá, né, o segurança, ele liberou a nossa entrada. Eu, na hora que eu tava entrando, eu escutei esse carinha que tava, a Bruna, clicando ali, resmungando assim, ê, folgado, não sei o quê. Pra mim, obviamente, né. Aí eu só virei pra trás e falei, ô, que isso, cara? Pô, não é nada, só tô querendo entrar aqui e tal. E beleza, fui lá, ela tirou as fotos que queria tirar. Só que daí, na hora que a gente tava saindo do lugar, esse cara meio que veio pra cima, foi querer vir pra cima de mim. E eu escutei ele falando, é, segue teu rumo, cuzão, não sei o quê. E eu fiz, é, tipo, com o braço, eu fiquei com o braço assim, meio que, tipo, tentando me proteger dele. E eu não sei se eu empurrei, se eu esbarrei nele, eu não sei. Ele já inventou que eu dei uma, tipo, cotovelada nele, não tinha nem como. Ele foi querer, tipo, acho que me segurar. E eu senti que realmente alguém me segurou. Só que eu acho que ele não conseguiu, tipo, me acertar nem nada, porque eu acho que o segurança percebeu e já foi pra cima dele. Só que nisso, eu senti uma pancada na cabeça. E eu, mas só que na hora, eu não sabia o que que era. Eu achei que alguém tinha dado, acertado, sei lá, um camão, assim, tipo, cascudo do seu madruga no chave, sei lá. Aí, tipo, voou aquele mundaréu de gente, eu consegui me desvencilhar. Daí a Thalita ficou meio que nervosa na hora, assim, porque nem ela tava entendendo o que que tava acontecendo. E aí, a partir daí, eu tô contando o que me disseram que aconteceu, porque eu não sei. Tipo, disse que um amigo dele, tipo, pegou um objeto, que eu até hoje, até agora não sei se era uma garrafa ou um copo, tipo, e acertou na minha cabeça. Só que eu só senti uma batida. Tipo, eu não fiquei grogue, não fiquei nada. Só senti, tipo, uma batida, assim. Aí, o que que aconteceu? Esse cara, esse primeiro que tava lá implicando comigo, lá, tipo, eu só vi que ele tava, assim, sendo seguro pela namorada dele e tomando um esculacho do segurança, que foi o esperto e foi na hora lá e segurou ele, né? E esse outro cara que teria acertado a... 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 Para, porra! um objeto lá na minha cabeça, disse que foram uns quatro, cinco seguranças pra cima dele e conseguiram segurar, é... agarrar ele. E aí, é... mostraram a conta de água e de luz pra ele. Ele teve o que ele deu. Pegaram o talão da Sanepar e o talão da Coppel pra mostrar pra ele. Curso intensivo de quiropraxia. É, isso aí, só que, assim, não foi nem tanto por ele ter acertado essa garrafada em mim. Na verdade, foi... os seguranças foram pra cima dele pra agarrar e conduzi-lo pra fora ali do ambiente. Só que o cara, ele quis dar uma de galo com o segurança. Começou a falar, é... cês tão fodido comigo, porque cês não sabem com quem cês tão mexendo, que isso, que aquilo, tá? E disse que quis bater nos seguranças e... E aquela coisa que o Ricardo Alexandre sempre fala, né? Tipo, segurança, ele sempre vai tá mais preparado pra briga que um cidadão comum. E o cara não tá lá pra brincar, ele tá lá pra trabalhar. Vai querer peitar os seguranças, vai acabar tomando no cu. Resultado, levaram esse cara da garrafada pro cantinho e cagaram o maluco a pau. Quanto outro cara, que iniciou a confusão, lá, que é, tipo, aquele amigo dele, ele meio que quis justificar na hora, dizem depois, né, que ele veio com um papo de que, ah, eu já tava mexendo com ele desde o início da festa, que eu tinha passado a mão na bunda da manhã dele, inventou um monte de coisa pra querer justificar. É, primeiro que, tipo, o cara já tava... o cara tava tão errado e foi tão lazarento que ele pegou, tipo, já mostra já a índole do cara querendo, tipo, voar ele mais um pra acima de alguém sozinho, desarmado, atacar pelas costas e ainda querer bater com o objeto, ele vir com a mão limpa. Ele não recebeu o cachê que iria receber pela apresentação dele. Ele não teve respaldo nem da vocalista da banda dele, que é uma servidora lá da prefeitura que ela pegou e me mandou uma mensagem pedindo desculpa, dizendo que ia repreender o cara, não ia pagar o cachê dele e que com ela ele não tocava mais, e saiu queimado com todo mundo. É, assim, ele tava muito puto da cara, porque, assim, como ele era da banda que tocou antes, quer dizer, da banda não, né, na verdade ele não fazia parte da banda lá da Dulce, né, ele era que tava tocando ou fazendo frila pra ela, né. Só que daí ele, eu acho que ele tava puto da cara porque ele queria pegar os instrumentos dele que estavam num camarim lá reservado pras mãos locais e o segurança não queria deixar ele entrar, tipo assim, não, aqui você só vai entrar depois que terminar tudo. E o cara ficou lá, acho que encheu no saco de segurança, não sei o que, daí tava putinho da cara com qualquer coisa que se mexesse na frente dele e aí veio querer implicar comigo, mas acabou tomando no cookie. Não, e até agora eu não sei o que que foi, porque uns dizem que é garrafa, outros dizem que é copa, outros dizem que é copa Stanley. Vai que era um dildo. Mas, Ricardo, você tá com cicatrizes, machucado fundo, alguma coisa? Não. Então, as forças do bem venceram mal mais uma vez, cara. Ele não tava louco de droga, não, né? Eu tenho que agradecer aos espartanos seguranças. Viu? Tá com tuberculose aí, mano? É, eu acho que tá difícil, a vida. Não, eu posso ficar mutado, mas aí... Não, imagina, eu adoro ouvir você tossindo. Ó, finalizado, então, o podcast barra pod Ricardinho também, né? Que ele... Que ele falou aí sobre a cena da... Já se basbacou tudo, né? Obrigado, é... Tá foda. É muita emoção. O que que tá havendo comigo? Será que eu tô tendo algum infarto, cara? Será que eu tô tendo algum ABC que não consigo fazer um áudio? Vamos agora para o Senta Que Lá Vem Seven Hours of Bandúcio. Senta Que Lá Vem a História. Eu tô magoado, tô triste. Os contos do proletariado de hoje seriam o quê? Na verdade, não talvez. Falaram que vão estudar. Mas, de qualquer forma... Não diria trambique, mas furaram a palavra, né? Quando me realocaram, eu falo ali, Vã, uma das coisas que você pediu foi sossego. E um lugar que você consiga ter plena capacidade de fazer as coisas. Informática, principalmente, é uma coisa que eu tenho facilidade, né? Eu sou geração Z que fala que é pós-2000. Ou é Y ainda? Ah, são os milênios. É lá, segue aí. Entre aspas, tava sendo comprido, né? Me acharam um cantinho, eu tô trabalhando direitinho, graças a Deus. Almoço sossegado. Tô lá, eu e, como diz, eu e as entidades espirituais lá. E a poeira, que lá faz poeira pra caralho. E aí, hoje inventaram de aparecer uma pessoa que manda em mim. Um outro cara que é palpiteiro pra caralho. E tem um pouco de voz dentro da prefeitura. E uma moça de uma outra repartição, vou falar assim, de uma outra área. Mas plenamente conhecida por ser uma excelentíssima... Apareceram hoje lá. E eu não sei se eles apareceram pra realmente verificar alguma coisa. Estudar uma ampliação lá do maquinário que eu uso. Que é bacana, né? Ajudar na segurança da cidade, etc. Mas o que me deixou extremamente contrariado? Além dessa, entre aspas, furagem. Furar a palavra. Furação. Sei lá, como é que poderia falar? Descumpriu o combinado, de certa forma. Querem colocar ela pra me ajudar. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 E um pouco antes do almoço, eu perguntei lá à moça, uma das pessoas que mandou em mim. Tipo assim, o grosso tem dois chefes de fato. Aí o outro varia de acordo com a situação. Mas eu respondo diretamente toda vez a duas pessoas. Um rapaz, um cara mais velho e uma moça. Aí eu cheguei lá na capivara, no caso a moça que manda ninguém, né? Porque o cara é bem gente fina até, ele é muito esforçado pra me ajudar. Inclusive eu agradeço ele um monte de muita coisa. Aí eu falei, ô dona capivara, capivara 2. Ela, oi, o que foi? Eu já tava batido, porque eu tava assim, bicho, eu vou ficar com essa mulher, essa mulher é chata, puta que barilho. E aí eu cheguei e falei, olha, eu não entendi direito, eu sou desmemoriado e meio surdo, então só me desculpa. Ela, não, não, tô ligado, o que foi? Aquela dona lá, ela vai ficar comigo? Ela é dependendo, nós tá estudando ainda, na verdade, mas a gente quer, dependendo, botar um reforço pra você. Falei, pô, mas não tô precisando não. Falei, normal, assim, sem se cura, sem falar de educação. Falei, pô, mas eu tô normal, tô conseguindo lidar normal. Ah, mas não sei o que, bababá. Falei, não, então me diz, pelo amor de tudo, que é mais sagrado que vai ser tipo troca de turno, né? Eu vou embora, ela vem. Ela, não, vai ficar com você mesmo. Falei, pô, então em si, se é isso aí, então eu quero falar uma parada. Eu falei, não bota ela, não. Eu julguei nos peitos dela, falei, não bota ela comigo, não. Ela, é por quê? Aí eu fui contar diversas histórias dos meus tempos de obra, inclusive, e outras coisas, porque essa mulher coleciona desaborações. Porra, ele tem que ver isso aí, né? Nesse tempo de obra. É engraçado que quando eu contei as paradas pra ela, mesmo sendo do passado, em vez de pensar, não, realmente, eu tô ligado, pra você pensar, né? Não, realmente, eu tô ligado nessas histórias, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, né? Falta ele dar o cookie pra mim, coitado. Que eu quase me desmanchei em planta, assim, assim, não chorei de fato. Mas você via, sabe quando você tá derretido, você fica, porra, velho, né? O VED vai falar, não, vou estudar, então, vou considerar seu pedido. Ela respondeu, e na hora me veio o bagulho do Barroso no pânico. Tipo, paciência. No caso, ela falou, sabe o quê? Ai, vã, fica tranquilo, você já tá no passado, não sei o quê. Eu falei, é, tá no passado, essas histórias. Se ela começar a ficar comigo aqui, quer apostar quanto? Que vão acontecer mais dez ou ela vai inventar mais trinta? Ela, como assim? Eu fui contando de mais uma cinco histórias que ela inventou no meu nome, no nome dos caras que eu ajudo, no nome do cara que era meu antigo chefe. E a cara dela foi cair no chão, assim, de sem graça. O cara destruiu o prédio. Aí eu derreti a mulher, né? Entre as pessoas fiz um assassinar de reputação, mas não é mentiroso, eu não tô cancelando, não sou Sleeping Giants, é tudo fundamentado, com testemunha, etc. Inclusive as minhas histórias. Aí eu pensei, bicho, eu tenho que dar algum jeito dessa moça não ficar comigo. Pensei, pensei, falei, ah, já sei, vou contar pro meu outro chefe. Contei pro meu outro chefe, ele estranhou, tipo, uai, quem? Tipo assim, que papo é esse? Eu falei, não, eles foram lá. Tipo assim, tomarei providência. Eu falei, não, calma, calma. Que o país falou que vai estudar. Pede pra Deus, reza aí, pra que eles esqueçam essa merda e esse assunto morra. Porque eu falei com ele, cara, eu não quero. Você tá ligado? Não, eu tô ligado que a fulana é chata pra caralho. Ela caçou brigar até comigo. Aí, não, não, eu tô ligado. Aí, não, mas não fala nada não, que falou que tava estudando não sei o que. Não, não, então beleza, vou ficar quietinho. E aí eu perguntei pra algumas pessoas de confiança, contei pro meu antigo colega da época de obra. Bicho, sabe, é no Chaves, né, que tem aquela cena, ah, não, sabe? O cara, tipo, puta que pariu, velho. Todo mundo que eu contei teve a mesma reação. Então vamos iniciar o seu segmento, Ricardinho, com o Ricardo Prado Show. As notícias mais bizarras do mês com o jornalista que descobriu hoje, no caso, no dia da gravação, que vai ter que trocar a mangueirinha da ventoinha do radiador do seu Prisma. Eu pensei que ele descobriu que ele ia ser pai. Não, Deus o livre, sai fora. Dudu Camargo é demitido pelo SBT após ter cagado no meio do seu camarim. Ele teria passado mal logo após apresentar o primeiro impacto. Sem conseguir chegar ao banheiro ao tempo, ele cagou no camarim e, pra se limpar, utilizou uma toalha que, em vez de ser descartada corretamente, foi escondida atrás de um micro-ondas. O cheiro da merda impregnou o ambiente, compartilhado por outros apresentadores que reclamaram do aroma à diretoria da emissora. Esse levou à expressão demitido por fazer merda no trabalho ao nível literal. Sinceramente, não era esse o significado que vinha à minha mente quando eu ouvi a expressão imprensa marrom. O Dudu Camargo já estava fora do ar desde a segunda quinzena de abril. Nitidamente, ele estava insatisfeito com isso. Aposto que alguém deu aquele conselho maroto pra ele, né? Faça alguma cagada lá dentro que eles vão te mandar embora e você pode pegar o seguro-desemprego. Mas, pra isso, ele vai ter que botar o SBT no pau. Porque, no cu, ele já botou a toalha. No Rio de Janeiro do meu saco, o motorista de aplicativo fica com o câmbio preso há anos. Segundo testemunhas, ele sentou na alavanca de marcha do carro quando o objeto se partiu dentro dele. O condutor foi socorrido pelo SAMU. O motorista foi inovador. Em vez de dar marcha a ré, ele deu o ré na marcha. Quando o câmbio engata e trava do jeito que aconteceu, tem que desmontar toda a caixa de marcha. Geralmente, isso é falta de lubrificante. No caso, lubrificante anal. É uma questão de viadagem. Segundo fofocas, a última passageira do Uber desse cara antes, assentada na alavanca, teria sido a Titi Miller. Entendedores entenderão. Ainda no Rio de Janeiro, briga entre Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario de Trenzinho repercute nas redes. A confusão aconteceu em Teresópolis, na região serrana do estado. Personagens do Trenzinho de empresas concorrentes se desentenderam e Homem-Aranha saiu com o nariz quebrado. Pra variar, Homem-Aranha foi o que saiu mais fodido na história, com o nariz quebrado e tudo. Mais uma vez, faz sentido aquela música que o pai do Robson adora cantar. Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Durante a confusão, foi possível ver outros personagens tentando apartar a briga. Como o Super Choque, o Capitão América, a bandinha da família Adams e o segundo Homem-Aranha. Ou seja, pra dar jeito nessa briga, só mesmo evocando o multiverso. Agora eu entendo quando falam que o Rio de Janeiro vive uma... Guerra Civil. No Mato Grosso, o Homem tenta matar abelha e coloca fogo em BMW. Cara, eu me estervi, mano. Caso aconteceu na cidade de Sorriso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Homem tentava tirar abelhas que estavam no teto de uma casa e causou um incêndio. Durante a tentativa de espantar os insetos manuseando fogo, ele foi picado por uma das abelhas e acabou atiando fogo no carro de forma acidental. Ninguém se feriu, mas o veículo ficou totalmente destruído. Eu só tenho um comentário. Essa notícia é o fim da picada. Justiça condena a Record por não pagar o Deus de Os Dez Mandamentos. A Record vai ter que pagar cerca de R$ 2.500 para o locutor César William, de 56 anos, que interpretou a voz de doido no novela exibido originalmente em 2015. Pós-graduado em Interpretação Bíblica, O que é isso? William disse à Justiça que a Record deixou de lhe pagar valores relativos à reexibição da segunda temporada da novela. Porra, Record, eu não te entendo. Décadas e décadas pegando dinheiro dos fiéis da Universal usando o nome de Deus. Mas na hora de repassar a porsetagem de lucro para o sócio majoritário, fica fazendo com o doce? E a forma de pagamento escolhida pela Record foi jogar o dinheiro para cima. O que Deus pegar é dele. E o que cair no chão fica para o canal. E essas foram as notícias do mês. Só uma coisa que também é bizarra em relação a essa última história que o Ricardo contou para a gente, que parece que a Record é tão burra que ela acabou pagando uma grana para esse cara por uma narração numa outra novela lá, que eu não lembro o nome. Mas o cara não fez a narração nessa novela. Ou seja, o cara é espertinho, ficou com a grana dele na calada. E daí a Record descobriu depois. E agora ele vai ter que devolver essa grana. Ou seja, ela está devendo dois mil, cinco mil, não sei quanto. Mas o cara vai ter que devolver novecentos e poucos reais para ela. Olha a zona. O angelo em espírito estava lá. Afinal, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Vamos agora ou vamos agora ou vamos abrir a mala. Roda a vinheta aí, dá. Eu mandei a vinheta no último. Dá uma vinheta. Nossa. Vai, tipo, dentro. Aí sim. A música não presta em nada. Só essa bosta que presta. Vamos aqui aos comentários dos últimos... Os últimos comentários nos vídeos do Produções Sem Qualidade. O canal Baú do Gol sobre o FTV Programa Saturados. E haja merda na televisão. Quem diria que o Luciano Huck, que mostrava mulheres gostosas, feminuas, tiazinha e feiticeira, ter se tornado o homem mais feministo da face da terra. Esse cara é tão chato que faz até sentir falta do Faustão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O J. Miller, sobre o documentário do Dow, o Dow Doc, o J. Miller disse, Me lembrei que eu era um vendedor de uma loja de roupas masculinas no Shopping Miller. E o Alborguete entrou nessa loja e ficou o segurança dele fora. Devia ser o próprio Ricardo. Ou não. Devia ser outro cara também. Ele queria um blazer e viu um, viu o outro, pensou, analisou. Olhava um poru e não comprou nada. Saiu de boa e foi provavelmente em outras lojas. Disse o nosso querido J. Miller. Que uma pena que ele não tenha comprado contigo, né? Porque aí tu poderia ter uma história mais detalhada do Dow pra contar pra nós. História mais detalhada. O Alborguete sacou um maço de dinheiro, colocou três notas de cem reais, e então nós demos o recibo para ele. Ele pegou o seu blazer e foi embora. Fim. Cara, o Robson tá feio de me fuder. Eu não, bicho. É, eu, meu. Tá bom. O canal Psicologia, esse já é ouvinte carimbado nosso, né? Sobre o último episódio. Isso, é isso aí. Então é o Aragão? Que é o nosso psicólogo, do Ricardinho, né? Ele disse sobre o último episódio. É isso aí, da patroa, da ação, na caixa agora, DJ. E o doutor? Ele falou sobre o último episódio do Uma Opinião. Essa história do Ivan foi hilária. A história da moça da limpeza. Gostei do sotaque, da forma como você contou. Eu literalmente vi a cena na minha cabeça. Esse é o caminho para onde anda a nossa sociedade, onde tudo é questionável. Cria-se problemas onde não existe, a coisa vai ficar chata, o povo já está perdendo o senso de humor. Muito obrigado por vocês terem citado o meu nome. Vocês não têm noção de como é divertido ouvi-los, as vozes de cada um e a forma como são articulados os assuntos. Olha só, olha só, eu acho que esse... Ah, então... Vamos dar a seguir. Peraí, só uma coisa. Eu coloquei esse comentário do canal Psicologia porque era um plano maligno meu. Porque ele falou assim, ó. Muito obrigado por terem citado o meu nome. Daí agora a gente lê a mensagem que ele disse, muito obrigado por terem citado o meu nome. Daí depois ele vai comentar, dizendo que a gente agradeceu por terem citado o nome dele. E assim vamos fazer um loop infinito de comentários no nosso canal. Haja droga! O que eu disse? O fiada puta do Eduardo Parceiro, sobre o último episódio de Tua Opinião, disse o seguinte... Não é que tu vai entender onde eu quero chegar. O primeiro caso de transtorno de Bordelini... Foi registrado em 1995 em uma tribo de indígenas e o caso foi catalogado por Ratinho JR. É, porque o transtorno de Bordelini foi foda mesmo. Parece o nome de marca de macarrão. Espaguete Bordelini, só R$2,99 a unidade. Principalmente se tiver vencendo no mercado que o Vinicius vai comprar com o Paulo Brito. É lá o... Olha aqui, ó. Vital Pães. O Brito anda com o carrinho e o Vinicius coloca no carrinho. Se você está me referindo como Butt Buddy, sim, eu tenho um nome. É o Vinicius. Finalizado, então, vamos abrir a mala. Vamos agora com a... Notícia para nos irritar que vai concorrendo ao troféu saco na gaveta e para arrebarrar da vinheta do Gabriel se fodendo. Bota a vinheta do Gabriel se fodendo. A cadeira arrastando do Ivan Aguilidiano. O jogo Tias Lima de Barbacina, Minas Gerais. Aquele abraço para Barbacina, o seu Jocelyn do Barbacina. Fala, galera do PSQ. Aqui está uma notícia para irritar vocês. Ainda bem. Felipe Neto, um dos reis de fake news, da fake news, recebe uma medalha no mínimo inusitada. E aí, tem o maior link do mundo. Felipe Neto recebe medalha Pedro Herdesto no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, por combate a fake news. O comunicador tem se destacado na campanha pela verdade há bastante tempo. O Felipe Neto recebeu da vereadora Luciano Novaes a medalha Pedro Herdesto, a mais alta honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro do Meu Saco, por sua atuação no combate à disseminação de informações falsas. A cerimônia da entrega da medalha será, já foi no caso, já passou, foi no dia 8 de junho no estádio do Botafogo, o estádio Newton Santos. O comunicador tem se destacado na campanha pela verdade há bastante tempo. Tá bom. Seus vídeos desmentindo fake news ultrapassam 100 milhões de visualizações. Recentemente ele foi alvo de ataque por parte de grupos bolsonaristas, mas continua firme na luta contra a desinformação. Ah, cara, os caras são muito filhos da puta, mas... O que será que foi escrita pelo Anselmo Góes, um homem que deixou o bigode crescer para esconder o lábio leporino dele? Então, eu acho bizarro do Felipe Neto, né, esse lance de... Oh, porque ele combate as fake news. Cara, tem várias coisas que ele coloca no Twitter que o próprio Twitter desmente ele. Tem um monte de print por aí que é sensacional. Principalmente quando ultimamente ele se envolveu naquela porra, naquela polêmica, naquela blaze lá, né. E aí o cara ainda tenta defender aquela porra lá, e o próprio Twitter vai lá e foda a vida do cara. Qual que é o próximo passo, né, indicar o PC Siqueira como embaixador da Unicef? Que não me surpreende em nada também esse texto apaixonado por defesa dele aí do Anselmo Góes. O Anselmo Góes deve ter ficado de pau duro quando escreveu esse texto. Porque o Anselmo Góes é outro. Militonto mais Militonto que a mais exagerada caricatura de Militonto. Seria correto dizermos então que o Anselmo Góes é o nosso pedrão da resistência? Exato. É por aí mesmo. Vem da imprensa ainda. Eu só achei estranha uma coisa. É uma coluna do Anselmo Góes, mas está escrita aqui por Ana Cláudia Guimarães. Então, sei lá. Mas que é realmente uma piada essa premiação dada para um cara como o Felipe Neto. Isso não tem como negar. É uma piada do caralho. Só para explicar aqui. Eu achei um tweet do Felipe Neto aqui. Ele tweetou no dia 5 de junho, o último. Agora ele tweetou o seguinte. Um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados. A intenção por trás. A interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassinos do mundo. E blá 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 blá. Aí o Twitter meteu um puta disclaimer aqui. Os leitores adicionaram o contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. A Blaze não responde a reclamações no Reclame Aqui. E tem uma nota ruim no portal. Que é um canal independente de comunicação entre consumidores e empresas. Outros sites de apostas apresentam bons índices de atendimento. Felipe Neto tem parceria. Pinto a dólar. Parceria de longa data com a Blaze. Até isso aí que o Robson falou que ele toda hora está tomando o ban do Twitter. Não ban, mas tem postagens que são caçadas, checadas pelo Twitter por compartilhar notícias falsas e o cacete. Só que aí eles podem usar o argumento de que o errado é o Twitter. O errado é o Elon Musk que persegue o Felipe Neto. Então eles podem até querer usar esse tipo de argumento para colocar o Felipe Neto como vitimazinha nessa história toda. Outra vez? Isso ganha para o mundo de Malboro, desgraçado. O que o Robson pediu para eu procurar dele mesmo? O cacete. Não, não precisa procurar o meu, já está aqui. Bom, dados então as nossas opiniões sobre isso, de 0 a 10, o quanto essa notícia irritou vossas. Para mim, 9, 4,5 pela medalha dada para o Felipe Neto e mais 4,5 por essa defesa feita na coluna do Anselmo Góes. Pode até não ter sido ele que escreveu o texto, mas ele deu abertura para alguém fazer essa defesa, essa puxada de saco, essa tentativa de colocar o Felipe Neto como um herói da nação, da moral, dos bons costumes e da porra toda. Robinho, tua nota? 9,5. Quanto é tua nota, Ivan? Porra, 5, 6? Por que, bicho? Ele não vai mais participar disso. Não. Tipo assim, entra o cara na casa do Ivan, mete a máquina na cabeça da mãe dele, come o cu dele. Aí, Ivan, o quanto isso te irritou? 5. O que precisa fazer para irritar o Ivan? Colocar ele para trabalhar com a vagarão, olha lá. Mas, enfim, a nota pode, para variar, então, que vocês estão putos, pode ser 4. Por que, bicho? Nossa, gata puta! Ele se tornou um vendido, né? Ele é um cara podre por dentro, ele é um cara comido por dentro. Porque, sem sacanagem, assim, brincando, e mata como se fosse um quadrinho, né? Ele está tendo todo um arco de desenvolvimento, quase igual o Lex Luthor, apesar de uma versão podre, né? O Lex Luthor do filme do Snyder. Começa como nada, vai maquinando aqui, ali, ali. Bicho, exagerando pra caralho. Dez ou quinze anos, até vinte anos pra frente, ele possa estar no Conselho da ONU com a cadeirinha vitalícia, tipo o que ele tem na Academia de Letra. Ele vai ser o presidente do Brasil. É, e digo mais, hein? Aquela música que ele compôs pra Copa de 2018, a família Canarinho, ele vai adaptar a letra daquela música e usar como jingle de campanha. O novo hino nacional. Porque ele deu o cu pro sistema, praticamente, ou talvez literalmente. Deu o cu pro sistema. Literalmente. Foi roubado pra o sistema. Ingramado. Bom, pra... Eu ia dar nota 9... Vai te fuder. Eu ia dar nota 9, mas como o Ivan botou a nota lá embaixo pra dar uma subida na média, eu vou colocar 9,3. Só pra fuder o cara, né? Ó, então, você que está nos ouvindo aí, você que queira nos sugerir alguma pau, 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 pauta para abordarmos aqui no podcast Opinião, envia sua notícia para o e-mail pródisco, ali, arroba, gmail, ponto, com. Próxima! 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 Vamos lá! É a gafe do beijo, roda a vinheta aí! Ai, ai, magno malta não fala coisa com coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver o que que ele... Vê se a gente entende o que ele disse. Eu quero prestar minha solidariedade, em nome, inclusive, de toda a Caio, ao jogador Vini Júnior, que foi realmente no ato de racismo muito grande no exterior. Ele que também está representando o Brasil no mundo do futebol. Importante que a casa fique solidária. Só deixa eu parar, só para fazer um comentário rapidinho, imagine o trabalho gigantesco que aquela intérprete embaixo teve para tentar criar uma linha de raciocínio do que o magno malta estava falando. Ao Vini Júnior, e a todos os negros atingidos por aí afora. E o sabe o que mais triste para mim? É que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando, né? Não, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público, mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corta para tomar uma gestão, aquela gestão foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como não tem nada contra branco. E eu ainda como, se tiver... Pensou demais. Veneno se faz com veneno. Então ele não estava muito bem, Vinícius. Não, mas eu estou falando lá no começo. Não, se você faz com veneno. Então se você fica insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais, que não tomou a defesa, eu fico reivitimizando o Vinícius, ao invés de colocar alguém em cima, e ele já fez o desabafo dele. Ele é simplesmente um gênio. Ele joga hoje no Real Madrid como ele jogava no Júnior do Flamengo. Assim, sem tomar conhecimento de que tem alguém em campo e tal. E assim, o que fizeram é uma barbaridade. Assim, é desonesto o que fizeram. É desonesto. Mas aquilo que fizeram com ele, a gente leva tudo pra cor da pele. Mas tem muita coisa envolvida ali. Tem inveja. Queria ser ele, não é? Queria de brago ao ele, nunca conseguiu. É pai que queria ver os filhos jogar, botou na escola de futebol, não deu em nada, zero. Aí tem inveja. Inveja mata. Por essas e outras que eu me pergunto, porque eu não sou político. Hoje é dia 17, pessoal. Vamos comemorar. Esse cara tá com o pé meio chapado da cabeça. Eu só digo uma coisa. Maconha. Aí depois que ele falou da Leitoin, ele falou, e eu ainda dava um beijo nela. Que fetiche lazareto, hein? O Magno Malta tem tensão em umas coisas esquisitas. Sim. O Magno Malta já é esquisito. Olha como eu não tenho nada contra branco, e eu ainda como. Bicho de Deus. Eu não entendi nada. Realmente, ele é fã da Miss Pig. Aí depois que ele entrou no negócio dos venenos das cobras, aí ele se perdeu totalmente. Quando ele começa a falar isso, eu penso assim, ele não vai falar assim, devolva racismo com o mais racismo. Eu falei, não, não é possível. Acho que daram parabéns pro Magno Malta, né? Porque ele foi o vencedor da edição 2023 do prêmio Eu Sou Lobão, para quem fala mesmo. Porque eu tive que ler e reler a fala dele umas 500 vezes, pra ver se achava algum sentido no que ele disse. E claro, não achei. No começo eu não entendi porra nenhuma, da metade pra frente parecia que tava no começo. Essa é uma das situações em que era muito melhor. Sério, era muito melhor ele ter ficado querendo. Essa fala do Magno Malta acabou sendo só mais um deslize, a cereja, o bolo fecal, pra ser bem simpático, na capivara do Magno Malta. Ele que é envolvido, por exemplo, em escândalos envolvendo aborto. Já deu declarações contrárias ao aborto. Ele é o relator da sugestão que pretende regular a interrupção voluntária da gravidez. Ele também tem controvérsias com a PL-122. Também acusações de denúncia falsa e de tortura. Beleza. O cara que quase ficou cego lá porque ele mandou cagar a pau o cara inventando que o cara tinha assediado lá, não sei quem. Nossa, ele também, além dessa fala racista, tem o escândalo do Ministério dos Transportes também que ele tá envolvido, o escândalo dos sanguessugas, a história dos atos secretos, recebimento de valores não declarados, enfim, só merda na biografia desse cara. E o caso aí da falsa denúncia e de tortura, não tem nada a ver com a carreira política dele, é coisa da vida pessoal dele, mas também foi uma grande pau no cozinho que o cara quase ficou cego. Uma nova conquista na tua corrida pela decadência. Depois do gerador de Lerolera, nós temos o gerador de diarreia, né, porque o cara só soltou merda na boca dele. E aqui a explicação do que tá acontecendo aí no caso, vocês querem que eu me explique? Não. Você consegue ler de uma forma resumida ou não? Aquele... Vou tentar. Aquele do Seixas. Não, a forma resumida é que estavam xingando o cara porque os caras são filha da puta e é isso aí. E aí o que que acontece lá? Eu tava ouvindo hoje um programa esportivo que explicou que a Federação Espanhola não... O que que acontece? Por que que não pune os clubes, não pune a torcida e etc? Porque é filha da puta. Lá... Não, lá... Também, mas lá é que tem uma divergência de jurisprudência. Parece que a Federação Espanhola não tem competência pra punir os clubes por isso e não pode punir os torcedores por isso. Aí a Federação pune os clubes, os clubes vão pra justiça comum e tiram a punição de si. Continua tudo a mesma coisa e segue a mesma mesma. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsens. Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ e as aventuras de Lully e Rob de Graça na íntegra. www.robsongrossman.com Ó, e essa foi a gafe do mês então, né? Vamos em frente, caralho! O Ricardo adora quando eu falo isso. Para a notícia cabassal do mês. Roda a vinheta aí. Ladrão desarma policial e atira em dois policiais militares. Veja o vídeo. Dupla de criminosos foi abordada na Zona Leste, mais conhecida como Zona Lost de São Paulo. Um deles conseguiu desarmar um policial e atirou contra os PMs. Tudo foi filmado. Dois soldados da Polícia Militar de São Paulo foram feridos a tiros na manhã desta quinta-feira, dia 1º de junho. Após um criminoso desarmar um deles e atirar contra os PMs durante uma abordagem em São Mateus, bairro da Zona Lost, Zona Leste da capital paulista. E uma câmera de monitoramento registrou a violência no vídeo abaixo, tá? As imagens mostram os dois bandidos encostados em um muro. Um policial caminha até o porta-malas da viatura. Nesse momento, o Dário Gabriel Costa viveu. Só um pouquinho. Nesse momento, o Dário Gabriel Costa viveu. Os de amarelo tentam fugir. Os militares tentam contê-lo até que o criminoso consegue sacar a pistola do soldado Robert Castro. Abreu e atira contra eles. Dário feriu o soldado Matos com um tiro na face, na cara. Um tirambaço na cara. O policial Robert foi atingido com um disparo na perna direita e outro na região do abdome. Ambos estão internados no hospital das clínicas e o quadro de saúde deles é estável, segundo apurado pelo Metrópolis. Os criminosos fugiram em um Fiat Mobi preto e levaram a arma usada para ferir os PMs. A reportagem apurou que o pedido de socorro foi feito por uma testemunha, que usou o próprio rádio da viatura, para acionar o 38º... É, isso aí fui eu. Carreirão. Para acionar o 38º... Como diz o Robson, o 38º Batalhão? Onde os policiais feridos estão... Estão... O quê? Onde os policiais feridos estão lotados? Não entendo. Lotado o quê? De merda? Não, não. Isso é o cara mais... Quando você é policial e é designado para trabalhar em determinado lugar, você está lotado nesse lugar. Socorristas dos bombeiros atenderam os militares. Em seguida, dois helicópteros da Polícia Militar pousaram na avenida e levaram os soldados para o hospital. Os caras foram de cocóptero para o hospital. É, foi da série, velho. Eles devem ter adorado o passeio. É, eu acho que era a última coisa que eles estavam se importando, né, menino? É o momento meio merda para realizar um sonho, né? Tipo, caralho, velho, eu estou todo fodido. Além de Dário, o adolescente que eu acompanhava na abordagem policial foi apreendido. A arma do soldado estava com o terceiro criminoso que foi preso. Ele era foragido da justiça de acordo com a Secretaria de Seguração Pública do Estado de São Paulo. No primeiro trimestre deste ano, nove policiais militares foram feridos em serviço na capital paulista. No mesmo período do ano passado, foram cinco. Ou seja, cada ano aumenta mais, né? Isso é doido, hein? Ah, o Robson rodou o vídeo. Vamos reagir ao vídeo. Vai ter que botar tudo mais. Com a abordagem dos vagabundos ali, o cara está lá na coisa lá. Mas aproveitando o parênteses aqui, me surpreende que o Metrópolis se referiu aos caras como bandidos e não como suficientes. Eita, 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 briga na marcha, eita, 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 caralho, eita, caralho. E o cara lá sonhando, tipo, o meu irmão. E o cara não cai, né, bicho? O cara parece que está usando a camisa do Grêmio. Olha, vai tomar uma arma. Nó, nó. E o cara vai embora. Falou, falou. Nossa senhora. Lamentável. Deu mole, deu mole, guardi. O que, uma das coisas que me chamaram a atenção é que o cara aqui, o outro bandido, ele estava de boa o tempo todo. Ele ficou quietinho ali, em vez dele fugir. Ele pensou, ah, vai pegar, ele se fode sozinho, só solto mais cedo. Daí quando ele viu que deu merda, né, que começaram a dar tiro, não sei o que, daí que ele decidiu fugir. Valeu, falou. Eu estava lendo aí que a abordagem da polícia foi totalmente errada, assim, que... Por deixar os caras de frente pra eles. Que devia botar os caras, assim, tomando enquadro de costas. É foda porque, tipo, é uma mistura de despreparo, né, dos policiais com também aquela coisa que, tipo, hoje em dia, se você vai fazer alguma coisa contra o bandido, você acaba tendo que responder mais do que o próprio bandido, né? Isso aí. Até hoje. É, vai pra corrigidoria, corrigidoria, mete uma trole no teu rabo. Porque se fosse, tipo, sei lá, em outro país, só esse avanço que o bandido deu, ele já ia levar um monte de tiro, já. O que se tirou de bom dessa história é que, pelo menos, os policiais não morreram, né? Tem gente que se põe na trole. Não, não, não. Parece que a situação deles já estava controlada ali. Já está, já está estável, já. Abençoe. Agora, agora, senhoras, é a hora de pintar o cabelo de vermelho e cortar os pulsos com a notícia mais inútil do mês. Roda a vinheta da patente. Olha ele aí. Foi nós e aquele outro podcast, Ricardo, que falamos dele primeiramente, né? Foi nós que mostramos ele do Brasil para o mundo, como diz o... Nossa Senhora, o nosso finitinho. Tiago Salvatico revela que guarda vídeos de sexo com o Gugu, ele verá. Que é isso? Oitado, Gugu, não consegue descansar. De acordo com o chefe de cozinha, Tiago Salvatico, ele preferiu não anexar os vídeos de sexo com o Gugu ao processo. Isso você sabe, né? Que ele está com o processo para ganhar o dinheirinho do Guguzinho, né? Ainda bem, né? É TV Justiça, não é X-Videos, não. Mesmo após negativas judiciais, Tiago Salvatico ainda tenta provar a relação de união estável que teve com o Gugu. O chefe de cozinha já teve um pedido negado, mas revelou que vai até o fim do processo. Agora o rapaz afirma que teria vídeos de sexo com o apresentador, mas que preferiu não anexar as imagens no processo. Eu, sinceramente, às vezes eu acho que... Às vezes eu fico me perguntando, será que ele tem mesmo ou ele só está blefando, né? Para dizer que tem e ganhar a projeção. Agora você vai brincando soca-soca. Aí bota em loop. Vamos lá. Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo, porque vaza tudo. Estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei, é melhor não risos. Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas 2 horas diariamente pelo Skype. Puta que pariu. Declarou o chefe em entrevista à revista Veja. A Veja está muito interessada nesse caso. O Salvatico ainda abriu... Que vergonha! Que vergonha! Abriu o jogo sobre sua relação com o Cucu. Era normal. Íamos ao shopping, a restaurantes, assistíamos a filmes. Fazia tudo normal. Só que ele era muito discreto. É, mas eu também faço isso com o Ricardo. A gente não come a bunda um do outro. Ainda bem. Ué, quem disse que não... Errou! Errou! Robson! Vai! O número de algum... Recebeu a mensagem hoje de uma pessoa da Companhia Azul. Aí abre jaspas da pessoa. Conheci teu companheiro e realmente quem via ele chegando no aeroporto nem desconfiava quem era. Ah tá, ninguém vai conhecer o Gugu. Tá bom. É que ele se vestia de mendigo igual ele fazia lá no programa. Ele andava tão simples com o bonézinho dele, óculos, camiseta básica. Ninguém o reconhecia nos lugares, contou o Salvatico. Ele ainda relatou que segue tentando reconhecer a união estável. Estamos recorrendo no processo porque o juiz não aceitou prosseguirmos. Só que lá atrás o mesmo nos deu espaço. Quando em 2020 eu desisti por motivos próprios, porque a mídia estava muito em cima, eu disse, vamos esperar, vou me retirar até tudo acalmar. Agora vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Cucu. Eu! Vou me abrir o meu Cucuzão. Vamos mandar o contexto pra puta que parei e focar só nesta frase. De novo! Vou me abrir o meu Cucuzão. O dia em que eu tirei sua virgindade anal. Foi o dia mais importante da sua vida. Mas para mim, era um dia comum. Mas tudo bem. Epa! Final de matéria. Final de matéria. O que o senhor se tem comentado do Salvatico? Vocês acham que ele realmente tem os vídeos de trepada dele? Ah, eu sou adepto do Cid estar botando na roda que prove. Eu não... Assim, é massa jogar pra galera, mas assim, pra gerar burburinho. Mas quando você joga pra galera simplesmente pela sacanagem, você não tem prova, é poe. Tipo, olha, olha o que eu tenho. O povo tá, irmão, mostra a prova. Não, mas olha só. Porra, mostra a prova, caralho. Não, e o mais louco é que assim, se ele mostrar os vídeos, ele vai estar... Tipo, estou provando que eu comi a bunda do Gugu. Ou que o Gugu comia a minha bunda. Tipo, ele não tá provando que ele tinha um relacionamento instável. O cara, porque eu não sei se ele sabe, mas pessoas que não são casadas fazem sexo também. Então, eu não sei se isso vale de muita coisa. E nessa história de boatos também tem aquela de que o Marcelo Augusto, que depois virou uma espécie de dedé genérico na Turma do Didi, ele também teria tido um caso com o Gugu. Vamos pra considerações e sinais de hoje, mas as considerações e sinais de hoje são as considerações e sinais de hoje. Porque nós vamos encerrar com esta matéria indicada pelo nosso glorioso Eduardo, parceiro, que é uma verdadeira lição de vida com o nosso muso Anderson do Molejeu. A mensagem do Eduardo foi a seguinte. E aí, seus pelas sacos, minha singela sugestão de notícia para ser comentada numa opinião. Na hora que eu li o título, já ouviu aquele grito do Vinícius imitando o Tom... Cantor do Molejão pediu para o médico arrancar seu pinto ao saber de câncer. Ah, tá. Anderson Leonardo do Molejeu descobriu o câncer ainda na fase inicial e se recuperou da doença. O cantor segue fazendo o tratamento paliativo. Anderson Leonardo do Molejeu descobriu um câncer inguinal, que é na região da Virilha, em outubro de 2022 e passou a fazer o tratamento. Desesperado com a doença, o artista revelou que pediu para o médico arrancar o seu pinto. Quando estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pinto e no cu. Cara, não tá falando isso, né? Eu que tô falando mesmo, pra ser mais direto. E eu falei, arranca logo isso. Minha namorada falou, então falou, não, pinto, não. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado. Revelou Anderson no podcast Papagaio Falante, que é o podcast do Sérgio Imalano. Seguindo aqui, com a descoberta do câncer ainda na sua fase inicial, Anderson contou que se curou da doença, mas segue fazendo o tratamento paliativo. Era um tumor maligno. Consegui matar graças ao doido. Agora estou só fazendo paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda. Então está um pouco inchado. Mas é só isso, não tem risco, não tem nada, relatou ele. Apesar do susto, o cantor explicou que começou a dar valor à vida. Perto disso, tudo virou uma piada. Hoje eu olho pra todo mundo e falo, te amo. Como é bom dar amor às pessoas do que receber. Completou Anderson do Molejá. Uma salva de palmas. Eeeh. Muito bem, vamos ficando por aqui com o podcast Uma Opinião, mas antes... Atenção para as redes sociais do canal Produções Sem Qualidade. O contato é pelo nosso e-mail produsquale arroba gmail no canal do YouTube do Produções Sem Qualidade. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. No site RobsonGrossman.com você encontra a maior sequência de histórias em quadrinhos mais absurdas e inocenses da internet mundial. O nosso Instagram é o instagram.com barra produsquale. O podcast Uma Opinião também está no Spotify. O Made Front View agora também está no Spotify. Temos o Mídia Redonda que está na geladeira, que é o nosso projeto exclusivo do Spotify, mas que você pode, é claro, ouvir já os nossos episódios que gravamos até aqui. Lembrando que temos o nosso grupo aberto no WhatsApp que está na descrição do nosso vídeo. E também temos o nosso linktree, é o linktr.ee barra produsquale no qual ele engloba a maioria das redes sociais do Produções Sem Qualidade. Meu querido Ricardinho Prato das redes sociais. Arroba Sargento Ramster no Instagram. Então tá, meu queridíssimo Ivan Lúcio das redes sociais. Então, pessoal, Perde Geek no Instagram, tá? E o nosso linktree também. Linktree, né? Igual se escreve linktr.ee barra perdegeek. E no caso, né, pessoal, vai ser um dia antes certinho, mas como eu já avisei no mês passado, vou reforçar de última hora. É 18 de junho, domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, que é o Big Benz aqui na cidade vizinha de Nova Serrana. entre no perfil Big Underline Bangs Underline Oficial, porque tem que, se não me engano, tem que confirmar a primeira entrada no Simpla, mas é gratuito, entre aspas, né? Você só tem que levar a entrada social. Beleza, é só deixar as minhas redes sociais rapidinho. O Instagram é o arroba Lorenz Underline Vini, meu Twitter é o arroba Viniciel Meu YouTube é Viniciel e o meu Facebook também. Então, tá bom, finalizado o podcast Uma Opinião de hoje. Um beijo nova de todos vocês e até o mês que vem. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho